CIDADE. A CIDADE NÃO DORME. Esta é uma canção do meu primeiro álbum, recente, acabadinho de sair. Não sei se conhecem, mas apanhem a letra, que é... ... Tu podes cortar isto. Biomos indiscretos de Alcatrão. Não, enganei. Esta vez. Duras são como diversos. Como é que é? Biomos indiscretos. CIDADE. A CIDADE NÃO DORME. A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE.